Então pessoal, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar no meu trabalho que é muito importante para nós que produz vídeos. Vamos começar o vídeo com essa pequena movimentação. No fim de tarde quem apareceu foi um lindo gato morisco e parecia um pouco arisco. Ele bebia água e vez em quando levantava a cabeça para olhar o movimento ao redor. Depois de algum tempo bebendo água, ele resolve ir embora. Um lindo cangambá apareceu durante a noite, ronda ao local e vai embora. Durante a manhã, uma linda jaguatirica apareceu. Essa é o filhotão que nasceu em 2019, sendo essa a linda fêmea. Um tico-tico rei cinza exibe o seu lindo topete vermelho. Um pouco depois, quem chegou foi um lindo gato morisco. Esse é o filhote. Daqui a pouco sua mãe irá chegar no local. Eles são lindos e as imagens são perfeitas. E aí E aí Quando eles chegam no local, eles passam muito tempo bebendo água. Mas muitas vezes usam o local apenas como passatempo. Talvez por causa que o local facilita encontrar presas. Sem falar na disponibilidade de água 24 horas por dia. E assim eles se movimentam em frente à câmera para lá e para cá. Com esse movimento de vai e vem. E assim, lindas imagens são feitas. Muitas vezes eles chegam tão próximo que a câmera consegue filmar a linda cor dos seus olhos. Também consegue detectar movimentos de comportamentos que não conseguimos identificar, como esses que a fêmea faz com a cauda. E basta eles saírem do local que algumas aves aparecem, como essa linda fêmea de Choroboi. As juretis também não perdem tempo. E quem também não perde tempo são os tuins e as rolinhas que descem para beber água. Então, vamos lá. Então, um lindo macho de Choroboi aparece. E tudo indica que as rolinhas tem medo dele. Porque basta ele sair do local que elas voltam a povoar a bebida. A partir dessa gravação, as baterias descarregaram. E fizeram apenas clipes de 2 segundos. Vamos ver o que foi registrado. Beija-flor. Gavião asa de telha. O filhote de Jaguatirica que nasceu no ano de 2020. O filhote de Jaguatirica que nasceu no ano de 2020. O bêntivê. A fêmea de Jaguatirica que nasceu em 2019. O cangambá. Outra jaguatirica. Esse é o macho que nasceu em 2019. Parecia que queria era só dormir no local. Após beber água. Não é verdade? Um caçaco. Um cangambá. Mais uma vez. Não se sabe se é o mesmo que já apareceu na outra filmagem. Já aqui no local. Já foram filmados outros. Inclusive 2 em uma só cena. A linda cuica. A linda cuica. Então galera. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Ok? E vamos encerrar o vídeo com essas lindas imagens do macho que nasceu em 2019. E lindas aves na bebida. E para vocês um grande abraço do fundo do meu coração. E para vocês um grande abraço do fundo do fundo do fundo.